Foi flagrado um carro da Câmara Municipal de Curitiba, rodando 3 horas da tarde, na região de Ponta Grossa. Na BR, na região de Ponta Grossa, domingo, 3 horas da tarde. Tinha uma pessoa passando no carro do lado, e essa pessoa filmou, e gravou um vídeo perguntando, esse carro, que é de uso exclusivo em serviço da Câmara Municipal, está fazendo o quê? Domingo, 3 horas da tarde, em Ponta Grossa. Imagens são de Fainara Merege. A Fainara gravou essas imagens. Pela placa, o carro já foi identificado. Esse carro é de uso da vereadora Carol D'Artora, do Partido dos Trabalhadores. A pergunta que esta pessoa que filmou, fez, é a mesma minha. O que o carro da vereadora Carol D'Artora estava fazendo, às 3 horas da tarde, de um domingo, em Ponta Grossa? Está demonstrada a necessidade cabal e absoluta de acabar com os carros dados aos vereadores. É imoral. O vereador não tem que ter carro pago com dinheiro público, menos ainda, gasolina paga com dinheiro público. E eu espero que a Corregedoria instaure um processo para investigar essa situação, e que a mesa diretora, de uma vez por todas, tenha coragem de acabar com esta imoralidade, que é o Poder Público de Curitiba, pagar carro para vereador. Eu devolvi o carro no primeiro dia do mandato. Fui o primeiro desta legislatura. Abri mão do carro, do Vale Combustível, do Vale Selo, e de todos os penduricalhos e morais que são dados ao benefício do vereador. O carro que eu trabalho é o meu carro. Pago por mim, mês a mês, na parcela. A gasolina que roda o meu carro é paga com o dinheiro que eu ganho trabalhando, como todo e qualquer cidadão. Esse tema do carro dos vereadores de Curitiba já passou da hora. A mesa diretora da Câmara de Vereadores é covarde. Covarde. Já tinha que ter acabado com o carro. Covarde. Colocar um adesivo michuruca. Como se isso fosse resolver o problema. Resolveu? Não. Apenas evidencia o uso ilegal e irregular dos carros. O que estava fazendo o carro da vereadora do PT às três horas da tarde em Ponta Grossa? Pergunta honesta. Estou julgando ninguém. Estou fazendo uma pergunta. O que o carro da vereadora do PT estava fazendo às três horas da tarde em Ponta Grossa, num domingo? A Corregedoria, que instaure um processo para apurar a vereadora Amália Tortato, Corregedora da Câmara Municipal. Tem que instaurar um procedimento para investigar o uso do carro. Agora, independentemente desse caso, independentemente deste caso, resolve-se o problema de uma maneira fácil, simples. Acaba com o carro. Pronto. Acaba com o carro. Vereador não tem que ter carro pago com dinheiro público? Não vai... Sabe como é que faz para não ter carro de vereador rodando de forma irregular? Acaba o carro. Devolve. Estirpa. Rompe o contrato de locação. Sabe qual carro de vereador vai ficar rodando de forma irregular em Curitiba? Nenhum. Tá, mas e o vereador vai se mover como? Da mesma maneira que eu me movo. Com o meu carro. Pronto. Ah, mas aí ele vai pagar para trabalhar? Meu amigo, a pessoa quando ingressa na vida pública, para ser vereador, deputado, senador, governador, presidente, quando ele ingressa na vida pública, ele entra lá para servir ao interesse público. Não para se servir do que é público. Se a pessoa entra na política para ganhar dinheiro, escolher o caminho errado, amigo. e não para se servir ao interesse público. E aí